O vereador Boa Nerd anunciou o termo de compromisso firmado entre o prefeito Ortiz Júnior e o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, para a implantação do programa Guardiã Maria da Penha. Este programa visa proteger as mulheres vítimas de agressão, combater a violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial contra as mulheres, monitorar o cumprimento das normas penais que garantem sua proteção e a responsabilização do agressor, além de proporcionar acolhida humanizada e orientação às vítimas quanto aos serviços municipais disponíveis. A UATER aprovou este projeto nesta casa aqui em 2017.